falou pessoal estamos aqui com aviões do forró vamos sair daqui nessa empresa aqui pegando a carreta aqui o cavalo da ttc terceiro turno cargas da empresa virtual do nosso amigo Felipe Lopes vamos ligar o farol aqui para mostrar estamos prestando serviço hoje para aviões do forró vamos curtir o som dos aviões essa carreta linda demais linda de viver vamos tirar foto aqui vamos tirar foto aqui vamos tirar foto que bacana em aviões do forró vamos aqui para Itaperuna estamos aqui em Cachoeiro de Itapê meninos vamos terra do Roberto Carlos né que fez aniversário né que devia fazer um vídeo daqui saindo daqui viu pessoal tem um ônibus aí cara do Roberto Carlos aí vamos fazer vamos arcai vamos arcai que vamos fazer deixa eu ver para onde eu vou aqui tá fechado aqui vamos em frente para ver se tem gente aqui ah tem ninguém aqui vamos embora vamos embora amigões do forró tem uma foto aqui para mim foi legal isso daí pessoal essa carreta quem fez aqui foi nosso amigo Jorge Pereira abraço para ele a família dele tá curtindo hoje uma viagem aí deve ter descido para o litoral tá aí vamos em frente aí aviões do forró tudo de tudo de bom tudo de bom para nós aqui aqui a grande forró que legal em 50 por hora vamos ver a foto aqui que legal hein isso aí pessoal agora vamos fazer aqui carreta nós continuamos com os ônibus também vamos fazer carretas sempre uma carreta de uma empresa assim virtual que ele aqui é nossa nossos conhecidos aqui nossos parceiros aqui do canal né essa aqui é da TTC mas vai ter é a Expresso Tavares e vai ter também vai ter também a a empresa a W Expresso viu pessoal com Scania com vai ter Scania opa vai ter mais novo Mercedes né já temos alguns aí agora vai ser com essas empresas virtuais aqui os cavalinhos os cavalinhos né os cavalinhos assim e a carreta sempre de artista né pessoal hoje aviões né aviões né aviões do forró vamos aí subindo aí a estrada tá meio ruim aqui tá cheio de buraco aí pessoal aqui no Rorvão aqui fica aí aqui para a esquerda olha lá a carreta tá balançando pra caramba estrada ruim né a carreta tá balançando pacas mas tudo bem vamos em frente aí 124 quilômetros na peru na estrada aqui do mapa e a rã opa tem um opa segura aí tem um um pernelão da dengue aqui mexendo saco tomara que não seja né da dengue vamos lá aviões do forró só a música vamos lá vamos curtir um pouco os aviões aí essa estrada aqui do Cachoeira de Itapemirim até Itaperuna que bacana hein legal vai aí mamonas assassina é ao vivo né o som arrumando confusão vamos em frente aí com aviões do forró sempre gostei dessa banda muito bacana já tem um ônibus aí aqui no canal pessoal agora estamos com a carreta vamos subir que legal hein lugar aqui bem bem escondido mesmo aqui carretona aqui top de linha subindo a serra aqui isso aí deixando um abraço para todo mundo meus amigos lá de que estão sempre aí curtindo aí você que que é nosso inscrito aqui nosso amigo né inscrito não é amigo né você que tá chegando agora você também fica bem-vindo viu temos todo dia temos vídeos inéditos aqui e para você que que tá sempre pedindo aí não chegou ainda mais um pouco aí porque tem muitos pedidos né pessoal E aí o pai eita aqui dentro está pulando muito aqui opa buracão aí na história não pode tocar olha entrada tá meia ruim estrada româs aqui está falando também é buracada o prefeito aqui o prefeito vamos Vamos arrumar aqui a cidade, que essa estrada aqui está meio embaçada. Beijão do norte, fazer aqui o retorno, essas tulipas aqui bacanas, fazer aqui a manobra. Aqui dentro, que é meio apertado aqui. Nós temos que mostrar a carreta, está faltando 78km pessoal. Estamos subindo aí, vamos dar um abraço para o pessoal do Face aí. Não esquente a cabeça que vai chegar, o vídeo vai chegar aqui. Aqui tem muitos pedidos, nossa senhora, pedido pra caramba. A estrada está ruim aqui, está ruim demais a estrada. Pulando pra caramba aqui, nosso Corvo 750 cv, FH aqui. Está pulando, Toquinho está pulando, FH16 está aqui, está pulando demais. Pretão da TTC aqui. Empresa virtual de transporte aqui, TTC, terceiro turno cargas. A história dessa empresa aqui é muito legal, nós juntávamos todos juntos. Os amigos lá no Skype e acabamos fazendo essa empresa aqui. o nosso amigo Felipe Lopes, que é o proprietário e presidente lá. Ele que administra lá, muito legal. E agora vamos ter ela sempre por aqui pessoal. Vamos ter as carretas aqui puxando os artistas. A empresa TTC é sempre com amorvo aí. Mas vamos ter as outras, a W Expresso do Adriano Nogueira. Vamos ter a Expresso Tavares do Léo, o Léo Vítor lá e também do Felipe, Felipe Alves. A empresa lá, a Expresso já fiz, já fiz também aqui, vídeos aqui com a Expresso Tavares. Vamos aí, curtindo o avião rojo de forró. Estrada ruim, mano. Estrada ruim, pulando mais do que. Pula pra caramba. Isso aí, está faltando 50, 40 e 5 quilômetros. Estamos chegando, estamos no mapa aí. Saímos de Cachoeira, está feminino, está peru. Segurando alicate aí, cara. Eita, de fora de feio, saímos de fora de feio. Escapado de buraco aqui, viu. Bom Jesus do Norte, bem-vindo ao Bom Jesus do Norte. Isso aí, Cachoeira da Pimenta, é do Roberto Carlos. Faz aí o vídeo aí, pra caramba eu vou fazer um vídeo aí. Estamos no mapa aí, pessoal, do Vestanho. Bom Jesus do Norte, descoberta. Que legal. Vambora. Temos que andar mais uns quilômetros aí. Aviões do forró. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, sentar agora, eu vou, eu vou, eu vou. Ei, caviões do forró, dos mil e quinhões, hein, esse CD aí, deles aí. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, sentar agora, eu vou, eu vou. Faltando aí, 35 quilômetros. Isso aí, pessoal, deixa o seu like aí, ó. Que canal tá? Espírito Santo, divisa de Estado. Espírito Santo Rio de Janeiro, pessoal. Divisa de Estado tá aqui, ó. Vamos lá. Bom Jesus, descoberto. Vamo lá. Se eu usar um aqui, bacana, bacana, bacana. Vai tá à esquerda ali. Marzinho pra Itapeloma. Opa, segura o alicate, cara. Opa, o equipador de para a vida não tá chovendo. Bem-vindo a Itapuana, Itabapuana, Itabapuana, a Itabapuana, pessoal. Vamo lá. Vamo lá, meu irmão. Vamo lá, meu irmão. Vamo lá, vamo lá. Sucesso na Eurovião. Tem o farolzão na traseira desse cara aqui. Menino, vem uma cena que acabou o recreio. O diretor chamou. Vai. Vamo lá. Subindo, subindo, subindo. Arrochera. Aviões do forró. Vamos de repente. Tá faltando há uns 30 quilômetros aí. Chegamos logo lá. É isso aí. Pra todos vocês aí que... Que curtem aqui o canal. Deixem marcado aí no seu... No seu... No seu YouTube aí. Receber todas as minhas postagens. Todo dia tem três vídeos, quatro vídeos aí. Aí você vai... Você vai gostar. Que você vai receber todo dia uma surpresa. Duas, três... Duas de manhã. Uma de tarde e outra de noite. Às vezes. Às vezes tem até... Três... É três, né? Uma de noite e duas de manhã. Tem dia que é quatro aí. Duas de manhã. Uma mais à tarde. E outra noite. Vamo lá. Aviões do forró. Vamo lá. Animado. Animado aí, gente. Para todas as gatinhas. Aviões do forró. Que metal por quê? Vamo cair aqui pra direita. 20 quilômetros. Ciscamos. Isso. Entra com o barco aí. Entra. Entra mesmo, seu troço. Vai pescar lá na... E avião do forró, rapaz. E Corinthians. Sai fora, mano. Cara afogado. Tá vendo o tamanho do caminhão aí? Vai entrando. Depois vai contar pra mulher que pegou um peixe do tamanho do bó. Ah, mentiroso. Tá cheio da cana. Foi pescado. Tá cheio da cana. Vamo embora. Vamo embora. Aviões do forró. Isso daí, pessoal. Agradecer a todos vocês aí que são inscritos. Aí, meus amigos. Que o canal tá... O canal Sun Build aí tá chegando junto. Muitos... Muitos... Cantores aí. Que cantam aí. Os vaginhos aí. Tão pedindo pra fazer os vídeos. Tô fazendo os vídeos. Tá muito legal, viu, pessoal. O pessoal tá gostando mesmo. Isso daí. Estamos chegando aí, pessoal. Vamo parar aqui nessa... Nessa oficina aqui. É aqui que nós vamos parar. Nessa... Oficina aqui, ó. É a concessionária da Renault. Valeu. Muito obrigado. Até a próxima. Fui.